Fala galera, bora pra mais um vídeo aqui no canal Crypto News. Vamos falar sobre Shiba Inu, sobre o Bitcoin e sobre o atual momento do mercado de criptomoedas. O mercado está naquele período onde as pessoas estão ficando cada vez mais ansiosas. Normalmente quanto mais tempo o mercado fica com esse sentimento, maior tende a ser a alta que virá após esse período. É isso que geralmente acontece após um longo período que vai testando a paciência dos investidores. Você está vendo que Shiba Inu está sendo negociado em 4 zeros e o final 16. O Shiba Inu nas últimas horas está registrando uma queda de 3,85%. E aí beleza? Eu sou o Júlio e seja bem-vindo ao canal Crypto News. Agora confere como está o Bitcoin. O rei das criptomoedas também recuou de forma considerável nas últimas horas. Ele no momento está sendo negociado em 60 mil e 400 dólares. O Bitcoin nas últimas 24 horas, ele chegou a ficar abaixo dos 60 mil dólares. O menor valor registrado no Bitcoin foi 59 mil e 600 dólares. E a máxima alcançada está nos 63 mil e 15 dólares. Lembrando que a máxima de todos os tempos está nos 73 mil e 750 dólares. E ela foi alcançada em março desse ano. Voltando aqui no Shiba, confere que a capitalização de mercado voltou a ficar abaixo dos 10 bilhões de dólares. Ela no momento está em 9 bilhões e 791 milhões de dólares. Shiba Inu com essa capitalização continua ocupando o 13º lugar no ranking geral. O volume de negociação está registrando uma alta de 42% e o valor está em 220 milhões de dólares. No quesito volume de negociação, o Shiba está ocupando o 28º lugar. Após a atualização de ontem à noite, o sentimento do mercado não se movimentou tanto. Ele antes estava marcando 51 pontos e agora ele está nos 50 pontos. O sentimento do mercado está cravado exatamente no meio desse termômetro. Não temos nem euforia e nem medo no mercado nesse momento. Os investidores em sua maior parte estão com dúvidas e incertezas. Tem muito dinheiro à margem do mercado esperando pelos próximos passos. São investidores que não se antecipam, que entram com o dinheiro quando as coisas começam a ficar mais claras. Mas você que chegou cedo e já reservou o seu lugar nessa corrida dos touros, tudo o que você tem a fazer agora é esperar e não deixar que as emoções assumam o controle. Estou sempre reforçando isso, pois o mercado vai continuar testando os investidores para ver quem realmente chegará até o final dessa temporada. Geralmente as pessoas ficam olhando para os gráficos, olham para o preço do Bitcoin, olham para o preço do Shib, e principalmente no período de 24 horas e no máximo no período semanal. E sempre que os preços caem nesses períodos, esses investidores normalmente são atingidos pelo medo. Só que essas pessoas não se atentam para movimentações como essa aqui por exemplo. Nessa publicação fala o seguinte, não se assuste por causa desse mergulho, concentre-se no que está por ver. Agora com a imagem ampliada, confere o efeito desse mergulho no gráfico ampliado. Veja que segundo o gráfico do arco-íris, ainda estamos na zona de acumulação. Não é um período de pânico ou de euforia. Mostrei inclusive isso através do termômetro do sentimento do mercado há alguns minutos atrás. Já aqui está falando que o preço do Bitcoin parece nojento. Temos o preço trabalhando entre essa resistência que alinha na cor amarela e o suporte que alinha na cor vermelha. Isso está deixando o preço agarrado entre os 58 até os 73 mil dólares. Já aqui está falando que o Bitcoin fechou a maior parte da lacuna que foi criada neste fim de semana. Na segunda-feira, também preencheu a lacuna criada há uma semana e atingiu um pico naquele momento. O preço está em constante busca de liquidez. Às vezes o preço sobe muito rapidamente ou cai muito rapidamente e isso deixa esses gaps pelo caminho. E mais cedo ou mais tarde, o preço tende a retornar nessas regiões e foi isso que aconteceu nesse gráfico. O preço buscou aquele gap superior e em seguida veio buscar esse gap inferior. Esse aqui é o gráfico de uma hora do Bitcoin, já que o Ali Martinez está falando que mais de um bilhão de dólares serão liquidados se o Bitcoin se recuperar e retornar para a região dos 62 mil e 600 dólares. Tem muita liquidez acima de onde o preço está atualmente. Falei agora há pouco que regiões assim são de grande interesse dos formadores de mercado. Já aqui está falando que a execução do Bitcoin acabou de começar. Bom, ela já começou há algum tempo, mas o que aconteceu até agora não é nada perto do que está por vir. O que aconteceu nas temporadas passadas reforça que o melhor está a caminho. Aqui você está vendo o gráfico do preço do SHIB no período de 4 horas. Falei ontem sobre a média de 12 períodos, que é a linha na cor verde, e que ela estava prestes a cortar de baixo para cima a linha na cor vermelha, que é a nossa média de 26 períodos. Caso isso acontecesse, o mercado estaria iniciando uma mudança de tendência, mas conforme está na sua tela, isso não aconteceu. A linha verde chegou muito próxima da linha vermelha, mas ela não confirmou a mudança de tendência, e com isso, o preço testou duas vezes a parte superior do canal de baixa, que é essa linha aqui superior na cor branca. E nas duas tentativas de rompimento, o preço foi rejeitado. Temos nesse momento o preço recuando. Shiba Inu, o Bitcoin, Dogecoin e praticamente todo o mercado cripto está recuando no momento da gravação desse vídeo. O SHIB se repetir o mesmo movimento, ele pode buscar a região dos 4 zeros no final 15, ou até mesmo a região dos 4 zeros no final 14, que está nessa linha branca mais abaixo. No indicador RSI, a Alinda não tocou na região de sobrevenda. O preço tem espaço para cair um pouco mais. Ele está em uma região que fez um bate-volta duas vezes. No passado recente do indicador RSI, o preço ao chegar nessa região, ele fez um bate-volta. Ele tocou nessa região e começou a subir, indo ao encontro com a parte superior do canal de baixa. Se ele fizer isso novamente, teremos uma nova tentativa de rompimento desse canal de baixa. Mas não podemos descartar que o preço pode continuar caindo e ir buscar o fundo desse canal, e isso poderia levar o SHIB para até mesmo os 4 zeros no final 14. Eu estou sempre trazendo aqui no canal as análises do Rect Capital, e aqui ele está falando o seguinte. A taxa de aceleração neste ciclo do Bitcoin foi de 260 dias em meados de março. Desde então, essa taxa de aceleração caiu para aproximadamente 150 dias. O Bitcoin está cada vez mais perto de ressincronizar com ciclos históricos de redução pela metade. Isso tornará a corrida de alta mais longa. Não deixe isso que está acontecendo no curto prazo atrapalhar sua caminhada pelo universo das criptomoedas. Tudo isso faz parte do jogo, e em vários casos, isso é criado de forma proposital, para justamente gerar esse sentimento ruim no investidor. Enquanto nesses mergulhos, alguns investidores ficam suando frio, outros que têm caixa reservado para isso, e que conhecem como o jogo funciona, aproveitam para comprar um pouco mais, seja Bitcoin, Shiba Inu, Pepcoin, enfim. Eles aproveitam para comprar o ativo, ou os ativos que eles consideram, que podem se dar bem nessa temporada, e também ao longo dos próximos anos. Nesse momento, dando uma conferida somente nas moedas da categoria memecoin, temos aqui Dogecoin, com um recuo nas últimas 24 horas, de 3.21%. O Shiba Inu nas últimas 24 horas, está recuando cerca de 2.88%. A Pepcoin no mesmo período, está recuando cerca de 7.50%. A WF nas últimas 24 horas, está registrando uma queda no seu preço de 11.20%. Confere que a Bonk nas últimas 24 horas, ela está recuando cerca de 10%. Essas aqui são as principais moedas da categoria memecoin, no ranking da CoinMarketCap. Essas são as maiores moedas da categoria memecoin, e que estão ordenadas segundo as suas capitalizações. Temos o mercado recuando novamente, após o Bitcoin, chegar nos quase 64 mil dólares no último dia primeiro. O Bitcoin se aproximou dos 64 mil dólares, e de lá pra cá, ele começou a cair. Mas quando olhamos o gráfico do arco-íris, e pegamos outras informações, e juntamos com o histórico do mercado, compreendemos que a tendência é que o mercado de criptomoeda dentro de alguns meses, esteja muito acima de onde ele está. Bitcoin, Shiba Inu, Ethereum, Dogecoin, enfim, grande parte do mercado, dentro de alguns meses, provavelmente estará com uma capitalização consideravelmente maior do que hoje. Apenas não se esqueça dos recuos que teremos pelo caminho, principalmente no período da alta parabólica, que é quando o mercado sobe com vontade. Em períodos assim, também veremos recuos consideráveis, que se você não se atentar, podem acabar te tirando do jogo. Quando você começa a juntar todos os indicadores junto com o histórico do mercado de criptomoedas, você vê que o futuro desse mercado é muito promissor, e que isso está apenas começando. Não fique lamentando por não ter comprado alguns ativos lá no passado, pois as oportunidades continuam bem na sua frente, e o SHIB é uma dessas boas oportunidades. O próprio Bitcoin continua sendo uma boa oportunidade, mas isso varia de caso pra caso. Tem pessoas que querem investir em ativos um pouco mais seguros, e que tendem a gerar menos retornos. Outros estão em busca de maiores retornos, mas para isso, é preciso ir além do Bitcoin. Quem deseja maiores retornos, precisa se arriscar um pouco mais. Ao invés de ficar lamentando por não ter aproveitado no passado, aproveite agora e foque no longo prazo. Foque no mínimo até o final dessa temporada. Não faz sentido chegar agora para vender logo em seguida, ainda mais após os gráficos que eu mostrei de onde o Bitcoin está e para onde o mercado está caminhando. Eu comparo o mercado de criptomoedas e o mercado de ações, como o mercado de cripto fosse um Fórmula 1, e o mercado de ações, mesmo sendo uma boa opção de investimento, eu considero ele frente ao mercado cripto, como se ele fosse um kart. Temos então de um lado o mercado de ações representando um kart, e do outro lado o mercado de criptomoedas representando o Fórmula 1. Mas alta velocidade em um Fórmula 1 pode assustar muita gente. No caso das criptomoedas, alta volatilidade pode assustar muita gente. Eu sei que repito isso com frequência aqui no canal, mas é para que isso fique na mente das pessoas. As pessoas vêm para o mercado de criptomoedas na esperança de ganhos expressivos, mas para obter ganhos expressivos, você precisa estar preparado também para recuos expressivos. Se você não está pronto para recurso de 20%, 30% ou até mais, então você não está pronto para ganhos de 600% ou até mais. Fique ligado aqui no canal que em breve estarei trazendo mais vídeos sobre o nível das criptomoedas. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.